Bom dia, boa tarde, boa noite galera do meu canal Alex Trunk Portugal. Estamos aqui na próxima cidade de Tão Worte, numa zona industrial na Inglaterra, Reino Unido galera, mas o compromisso aí com o cliente vai ser concluído. Foi concluído, agora vamos carregar numa empresa que chama UBS, que é tipo Correios no Brasil, com destino a Espanha. Então resumindo, viemos carregar na Inglaterra, vamos carregar novamente para a Espanha. Estamos aqui numa zona industrial e esse vídeo hoje especialmente é para mostrar a nossa vida de caminhonista aqui na Europa. Como eu disse no vídeo de anteriores aí, eu ia trocar de primeiro condutor, porque estava havendo dificuldade no aprendizado. E essa primeira viagem que já com o companheiro aqui, Brazuca aí, as coisas estão caminhando muito bem. O que eu aprendi em poucos dias de convívio com ele aqui, infelizmente eu não tinha aprendido em quase quatro meses de empresa. Mas é isso aí, estamos aqui dentro do revoco do caminhão aqui, preparando o ramo e vou mostrar para vocês como que é a nossa vida aqui galera, coisa que eu nunca mostrei, nunca tive a oportunidade de mostrar e estamos aqui para vocês verem que aquilo que eu falo, a rapadura é doce, mas não é mole. Muitas vezes, principalmente os conterrâneos nossos vêm para a Europa, ver caminhonistas caminhonistas, andando de carros bons, morando em casas boas, e acham que ganha bem e eles podem ter uma vida de luxo. Não é vida de luxo, nós ralamos muito para conquistar objetivos, para dar dignidade à nossa família, para dar condições de bons estudos e uma boa educação para nossos filhos, que aqui na Europa não é tão difícil mesmo para pessoas humildes que ganham o ordenado dos mínimos. Só que nós, caminhonistas, nós ralamos, nós ficamos na estrada, dormimos na boleia, cozinhamos dentro do revoco, como vocês podem ver aqui, nosso amigo cozinheiro ali, Leonardo, Bárbara, Batista, apresentava vocês aqui em primeira mão. Olá pessoal, boa tarde para vocês. Nosso amigo Leonardo, gente boa demais da conta, estamos dando muito bem, tanto que o vídeo está aí para provar, que nunca tinha feito um vídeo com um companheiro ali antes. Estamos aqui, vou mostrar para vocês nossa cozinha improvisada, as coisinhas todas aqui para preparar o rango, tem uma batata, um alho, que nós brasileiros não podemos, não pode faltar esses condimentos. Ó, tem uma massa já pronta aqui, top, feijãozinho, tipicamente brasileiro. O ovinho cozido logo vai estar no fogo. E o bifinho aqui, ó, aí galera, ó, fogãozinho simples, entendeu? Que é o que podemos carregar, não pode ser nada de muito, ocupa muito espaço. E é isso aí. Leonardo está desperdiçado aqui nos caminhões, deixa eu virar para cá porque está escuro. Leonardo está desperdiçado aqui nos caminhões porque é um exímio cozinheiro, futuramente vai ser dono de um restaurante famoso que não é novo, entendeu? Quem sabe, não é? Quem sabe. A vida não para. A vida é uma batalha frenética, diária e nós somos batalhadores. Estamos lutando com o objetivo, entendeu? E para vocês verem que a vida não é fácil. Muita gente só visa o ordenado de caminhões aqui na Europa e não é só isso, gente. Ó, estamos aqui desde ontem. Graças ao bom Deus estamos entrando no verão aqui na Europa, então podemos estar fazendo isso aqui na Inglaterra, porque no inverno é impossível fazer isso na Inglaterra. Poderíamos fazer, mas com a porta do reboque fechada. E agora vou mostrar para vocês que fora. Vai lá. Para vocês verem, ó. O reboque está ali, o caminhão está aqui. Estamos na zona industrial. Tem um AXPO, a logística, está aqui. Aqui, ó. Aqui é a nossa cozinha. Hoje, provisamos ela lá dentro. E esse é o bruto novo. Vou mostrar para vocês aí. É um DAF. Muito bom caminhão. Tem um pouco menos de luxo. Tem menos luxo que a Scania, mas não deixa de ser um bom caminhão. E o bom trabalhador não escolhe a ferramenta, né, galera? É isso aí, ó. Tá feira. Vamos pôr ele bacana, hein? Vamos ver, ó. Becedão. É isso aí, ó. DAF. 2017, em julho ou em agosto, nas férias. Provavelmente quando o nosso amigo Leonardo voltar, nós voltarmos das férias, ele já vai estar com outro caminhão. Não sabe qual é ainda. Mas é isso aí, ó. Galera. Então, até o próximo vídeo. Uma hora eu vou fazer um vídeo mostrando um caminhão por dentro aí. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Vão lá bater o ramo, porque a fome está apertando. Que hoje temos que deixar o reboque na empresa aqui perto para carregar. Para depois buscarmos eles e sentir da Espanha. Nesse meio tempo, nós vamos fazer uma visita aqui na região. Dar uma volta. Fazer um exercício. E é isso aí, vida que segue. Deus nos comanda sempre. Tudo de bom. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui.